Música Eu passava as tardes, lavando as caçolas, que minha mão sujava os montes, todas as caçolas. E aproveitava para fazer minhas próprias serenadas. Eu cantava, imaginando um dia em que o meu amado chegaria, para levar minha avó e eu daria. Música Eu fechava os olhos, me sabava e cantava, as caçolas aqui para mim faziam todo sentido. Música Eu perdi o nosso tempo e o espaço ali sozinha. Música 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 Quando eu cheguei em casa, meu coração parecia que ia sair pela boca. Então eu tranquei tudo. Música 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 O rapinho primeiro acelerado de amor não entrou pelos ouvidos, e sim pela boca. Eu sempre vi o chocolate lá de monte, na prateleira, mas nós nunca tínhamos dinheiro para poder comprar. Na verdade, tínhamos pouco dinheiro. A minha avó vendia doce de goiado, e aí eu ajudava ela e também os empregados. E aí tinham umas preguetas que sempre encomendavam, mas como a qualidade não era mais a mesma, as que continuavam recomendando faziam isso porque sabiam que a necessidade era ainda maior. Como o senhor sabe o meu nome? Olha, eu fui um grande amigo do seu avô. Eu estava lá junto quando ele fez o convite de casamento, um pedido de casamento para sua avó, a Francesca, Chiquinha, na época. Eu quase tinha me esquecido que ela se chamava assim. Para mim era sua avó. Eu estava feliz por ter encontrado alguém que, de certa forma, fosse próximo, quase parente. E eu soube que sua avó estava um pouco doente. Se incomoda se eu for lá dar um café com vocês? Eu balnecei a cabeça fazendo gesto negativo, mas ele mesmo assim me levou e me colocou na mamãe preta velha. Isso. Assim é mais seguro. Eu nunca tinha andado de nada parecido antes. A única coisa de diferente que eu já andei na vida foi de carrinho de mão. Quando eu ia apagar as mangas caídas lá no fundo do quintal. Ele me colocava em cima e corria de um lado para o outro. Eu morria de medo. Mas eu adorava. O meu avô... O meu avô era o meu avô, né? Então eu confiava nele. Eu sabia que ele não ia fazer nenhum mal. E eu acreditei que aquele homem, por ser mais velho e conhecido da família, também não faria. O caminho da mercearia até em casa a pé não era tão distante assim. Mas naquela mamãe preta velha, parece que o caminho havia um complicado. Eu sentia ele pressionando o seu corpo para a frente e me preguiando as suas pernas. Mas eu estava confiante em que ele sabia o que estava fazendo. Quando chegamos na casa da minha avó, eu fui correndo para parar o tapé que ainda estava quentinho. A vontade de fazer tudo no fogadeiro é essa. Vó, temos visita. E ela te esculpa? Não. Acho que ela está escuto no avô. Mas o seu avô, meu avô... Não. Para ela. Ele então ficou ali, observando a minha avô. Passou a bengala em frente aos olhos dela, que estalou os dedos, mas sem resposta. Eu tenho a impressão que ela pode nos ouvir. Acho que se meu avô cantasse a serenata novamente, ela ouviria. E você gosta de serenata? Eu dei de ombros e respondi. Acho que sim. Quer ganhar uma? O meu sorriso tímido denunciou a resposta positiva. E ele então tirou algumas serenatas do bolso e jogou sobre a mesa. Veja só. Se eu tivesse um violão aqui, eu ia fazer uma serenata. Para uma serenata mais linda. Mas como eu tenho, eu tenho um pacote aqui cheio delas. Afinal, vale mais um pacote de serenatas na boca do que um amor vivo lá. Amém. Amém. E então ele desenbrulhou uma, uma das várias que tinham ali e empurrou uma na minha tampa. Eu comi receosa, mas o sabor daquilo era tão bom que me expressou no rosto carumeiro de misto de medo e prazer. Quando eu engoli, ele disse... Olha só, o chocolate derreteu nos meus dedos. E então colocou seus dedos grossos e envelhecidos na minha boca. Eu ainda assim não sabia o que fazer. Eu achava que estava tudo indo certo e que ele sabia o que estava fazendo. E ele continuou fazendo isso e por mais que eu pudesse gritar eu não conseguia. Ele ficava colocando serenados de amor na minha boca e gosto daquilo parecia ser fã. Gostosa. Foi quando ele disse gostosa e me empurrou sobre a mesa. Quando eu me dei conta dos seus braços já estavam me apoiando e... Eu vou conseguir mais verdades. É que isso eu posso me apoiando e me apoiando e me apoiando e me apoiando. A última coisa que eu lembro foi que o rosto da minha avó havia mudado de posição. Eu olhei isso. Eu olhei isso. Eu olhei isso.